Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu estou aqui em Belmonte, em Portugal. Voltei aqui pra casa, né? Eu falo pra casa porque é o país onde eu moro. Então, eu estou aqui em Portugal e eu vou ficar aqui um mês em Belmonte, que é uma cidade que vai me dar uma reestruturada emocionalmente, esse fisicamente também, que eu estou bem cansada. Então, eu escolhi aqui por ser um local que é bem tranquilo e peguei um estúdio aqui. Vou ficar então um mês aqui em Belmonte. Vou fazer vídeos daqui também na cidade pra vocês. E agora eu vou mostrar aqui o estúdio que eu aluguei aqui, que é de uma família de judeus aqui de Belmonte. Fantástico! Fui super bem recebida. O estúdio é novinho, preço ótimo. Então, se você quiser vir passear aqui, principalmente agora na época de neve, né? Pra ver neve na Serra da Estrela, aqui é uma boa opção aí pra você estar hospedado, então, que é aqui. Então, esses estúdios são, acho que, quatro ou cinco estúdios que eles têm aqui nesse prédio aqui. É bem no centro histórico aqui de Belmonte, bem fácil, é pra você fazer tudo a pé mesmo. Então, é bem legal. Então, eu vou mostrar agora pra vocês o estúdio que eu vou ficar. E bora lá conhecer, então, pra vocês verem que legalzinho que é. Tudo novinho, gente. Eu tô estreando, acho, aqui o estúdio. Então, bora lá conhecer aqui o estúdio de Belmonte, que eu vou ficar, então, morando por um mês. Então, gente, olha, eu vou fazer um tourzinho rápido aqui pra vocês verem. Ah, esse é fechado. Aqui, ó. Aqui fica, então, os talheres na cozinha aqui pra lavar louça. Tudo tem detergente. Então, aqui nós temos os pratos, né? Os copos. A geladeirinha é um frigobar, mas também pra mim não precisa muita coisa, porque eu fico sozinha, então, não compro muita coisa. Mas pra guardar verduras, mesmo água, né? Aqui tem o materialzinho pra passar uma vassoura na casa. Extentor de incêndio, né? Porque aqui é um alojamento local, então tem que ter. Aí, aqui nós temos, então, as panelas. Também tem aqui uma sanduicheirinha, se quiser fazer um sanduíche, um lanchinho à tarde. Depois, aqui o micro-ondas, também novinho, olha. Também a estrear micro-ondinhas pra fazer uma pipoca, alguma coisa. Paninha de prato. Tudo bem novinho, viu, gente? Cheirando a novo. Esse aqui que eu acho bem importante, porque eu faço um cafezinho de manhã, eu gosto de tomar meu cafezinho. Aqui tem, acho que, umas regras da casa, ou então dicas de fazer aqui na cidade, né? A mesa pra comer. Dá pra aumentar o tamanho, mas eu não vou aumentar, porque é só pra mim. Uma cama de casal bem confortável, também novinha, olha. Durinha, do jeito que eu gosto. De frente pra TV aqui, ó. Ele falou que tem bastante canais com filme e tudo. Internet, tá, gente? Então, é bem equipado mesmo aqui pra você passar uns dias bem legais aqui em Belmonte, ó. Tem o guarda-roupa pra você... No caso meu, que eu vou desfazer a mala, né? Guarda-roupa e aqui o banheiro, olha. Banheirinho também bem bom. Tamanho bom, achei que fosse menor. Mas até que é um tamanho bom o banheiro. Aqui nós temos a pia. Com espelho e tal. Aqui o box. Box bom também, olha. Não é pequeno, não. Com o chuveirão. Olha que chuveiro grande. Esse chuveirão eu não conhecia em Portugal, não. Tá? Chuveiro com box. Vaso sanitário. Muito completinho o estúdio, viu, gente? Bem legal. Bem aqui no centro histórico mesmo, aqui, ó. A TV também tá novinha, pelo jeito. Porque tem até esse negócio aqui, ó. Tudo novinho, novinho, novinho. Bom, então esse é o estúdio que eu vou ficar morando, então, aqui por um mês, em Belmonte. E conforme for, se eu gostar da tranquilidade, eu fico mais tempo ainda. Vamos ver. Aqui minha mala, ó. Acabei de chegar, gente, nesse instante aqui. Queria, na verdade, desfazer dessa mala. Aqui fazer uma mala menor, viu? Mas eu só falo, 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 mas não tem mais o que tirar dessa mala, né? Então, esse aqui é o estúdio que eu vou ficar, tá, gente? E agora eu vou fazer uma comprinha no supermercado pra começar a fazer uma alimentação mais saudável. Porque eu tenho comido muita tranqueira. Bom, gente, então esse é o estúdio que eu vou ficar hospedado esse mês aqui. E agora eu vou até o supermercado fazer uma comprinha. Porque eu tenho me alimentado muito mal. E eu quero ver se eu compro umas verduras, umas frutas. Me alimentar melhor um pouquinho. Porque eu tenho comido muita tranqueirada. Tenho comido muito frango lá. Porque eu só comprava frango pronto pra micro-ondas, né? Então, eu quero ver se eu paro de comer um pouco esse monte de carne que eu tava comendo de frango aí. E volto a me alimentar um pouco melhor de novo. Bom, então eu vou me despedir de vocês agora. Deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui na cidade. E quem sabe se eu vou na sinagoga lá também visitar. Que ele falou que se eu agendar eu posso ir. Vamos pesquisar tudo depois. Na medida em que eu for ficando aqui eu vou mostrando pra vocês também. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!